Galera, eu tô vendo o homem de costa ali Aí, já vai deixar o seu recão, hein? E o canal de uma filhinha, tá? Ai, é a caveira! Por esse portão, ele não vai passar por aqui, galera Caveira é essa, galera Meu Deus do céu Mas, o que é isso? É um calor Meu Deus do céu Mas, que horrível Não tem ninguém aqui Não tem ninguém, galera Mas, eu acho Será que eu posso sair? Ai, galera Meu Deus do céu Vai brilhar, vai brilhar Galera, eu vou falar pra dentro pra arranjar o plano Tirar essa máscara daqui Porque essa máscara foi da outra série, galera Não sei o que tá acontecendo, galera Não sei Eu não sei se essa aqui Não tô parada Eu não sei Tenho que proteger alguma coisa pra tirar essa máscara daqui Eu tenho que proteger minha família Eu tenho que proteger minha família, meu Deus Ai, galera Ai, galera Eu não sei se eu saio ou não Vai, vai Vai, vai Vai, caveira Vai Ai, eu não sei se eu saio ou não Ah! 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 É só pique! Ah! Aquele momento estava aqui dentro, galera! Já saiu! Vou ter que soltar esse vídeo! Se gostar de deixar um like com ele para o nosso vídeo, tá? Tchau!